O seu Jesus não está sentado, só observando, meu irmão, o que está acontecendo aqui. Jesus, ele ativamente continua laborando, trabalhando a nosso favor. E um dos seus ofícios que ele realiza hoje é exatamente o ofício de sumo sacerdote. Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Há muito tempo existe um fascínio do ser humano sobre a figura angelical. Qual é o papel? Até onde nós nos relacionamos com eles? Qual é o papel bíblico, neotestamentário dos anjos na nossa vida? E eu não estou aqui hoje para falar contra anjos, muito pelo contrário. A minha lição toda é para falar a respeito deles, porque um dos erros que se faz quando nós falamos de anjos, é supervalorizar os anjos. É dar muito foco, é falar muito sobre eles, é adorar o ministério angelical. E Colossenses já diz que nós não devemos fazer isso. E o escritor aos hebreus está dizendo, amigos, Moisés é importante, como Lúcio Costa foi importante, como você é importante, quem bota a mão na massa, edifica o reino, construiu o templo, trouxe a lei, é importante, mas mais importante ainda é quem criou a lei, é quem edificou a lei, é quem escreveu a lei e esse é Jesus que está no céu. O maior perigo da apostasia é você dizer, o meu pecado não tem perdão, porque você estará dizendo, Jesus é tão limitado que não perdoa o tamanho do meu pecado. Acredite, se você tem qualquer pecado, se o diabo está dizendo, você blasfemou, você aposta toda a fé, corra para Jesus, confesse e receba dele a graça, e diga para o diabo, olha, maior é Deus do que o que você está dizendo. Cristo, assim como Melquisedeque, também não teve um sacerdócio herdado, ele teve um sacerdócio conforme a vontade de Deus, conforme o juramento de Deus. Então, tal como Melquisedeque é apresentado, pelo escritor aos hebreus, Cristo também será trabalhado dentro desse sistema, ou dentro dessa lógica do pensamento aos hebreus. É por isso que ele mostra que Cristo, ele é um sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote só entrava lá se uma corda tivesse amarrada a sua cintura, e essa corda fosse suficiente, coloca lá o gráfico, vai para mim, por favor. Ela era muito grande, que ela ficava fora do santo dos santos, que ninguém podia ir, a corda era muito grande, ela ficava fora, porque se ficasse muito tempo em silêncio, as campainhas não fizessem barulho, ninguém podia ver o que tinha acontecido e entrar no santo dos santos. Os sacerdotes e os levitas tinham que pegar aquela corda de fora e puxar o sacerdote sobre o prisma de que ele poderia ter morrido, por não reconhecer que ele próprio não era Deus, mas que fazia o sacrifício por aquilo. Aí o Senhor, depois de ter explicado tudo isso para a gente, ele diz, chegou a hora. Qual é a mensagem? A mensagem é, todos têm acesso a Deus. A mensagem é, lembra do santo dos santos? Tinha que ter um sumo sacerdote, tinha que ter sangue, tinha que ultrapassar o véu. Só desse jeito. E uma vez por ano, veio o Senhor e colocou abaixo a velha regra, a primeira regra, estabeleceu a regra da graça, a regra da salvação, a regra da boa notícia. Qual é? Eu posso entrar no santo dos santos. Seguimos na nossa jornada de estudos da Bíblia. No culto da família com escola dominical, nosso aprendizado está sendo baseado nos livros de Hebreus e Tiago. Essas foram as lições que nós já estudamos. No próximo domingo, estaremos nos templos para estudar o capítulo 11 do livro de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. E você não pode ficar de fora. São, portanto, exemplos como o de Abel, Enoque, Noé, Abraão. São muitos exemplos. E Abraão citado também como o nosso pai na fé. Assembleia de Deus em Belém, 2022, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.